Bom dia, bom dia, estamos aqui na BR 470 no município de Gaspar As obras aí, pelo que eu passei hoje, estão aqui, estão adiantadas Nesse viaduto que vai ser feito aqui Vamos seguir aqui para mostrar para vocês como é que está a duplicação da 470 No sábado, dia 11 de novembro de 2023 9 horas e 28 minutos da manhã Andou dando uma chuvinha aí, mas já parou Agora pareceu-se sol, olha como congestiona aí Do lado de lá, né? Vamos até para o Lumenau, o Lumenau está ali em cima Olha como é que fica aqui Parou tudo do automato Aqui à direita, está vendo? A chuva aí já desparancou ali E olha só, gente, como é que fica É só dar uma paradinha, gente Jesus amado Nós estamos em Gaspar, município de Gaspar Aqui, ali está dizendo que tem um retorno aqui à direita Você quer voltar lá para Itajaí, para Bersinju Vai ter um retorno Aqui é um viaduto da cobra Eu ponho esse nome porque uma vez nós tivemos que parar E o cara esperou a cobra atravessar o asfalto Bem aqui ao lado esquerdo, onde a gente passava pela marginal ali Tranquilo, estou indo devagarzinho, tá, gente? Mas aqui libera sempre por hora, né? Olha, já virou um funil aqui, tá vendo? Mas vamos dizer, gente Por mais que virou uma novela essa duplicação aqui A gente está vendo que nos últimos tempos aqui já estão se adiantando bastante A duplicação Nosso destino hoje é Jaraguá do Sul Então como a gente está passando por aqui, né? Vamos focar um pouco essa região para você aqui Para mostrar como é que está A BR 470 Que não deixa de ser uma Uma BR muito importante para nós Se tu seguir ela Seguir, seguir, seguir Vai lá para o Estão de Santa Catarina, tá, gente? Ela se encontra com a BR 282 Lá em Campos Novos Aí vai lá para o Rio Grande do Sul, né? Aqui em Campos Novos você pega a BR 282 Para ir para o Estão lá A BR 282 A BR fecha de novo, se fecha de novo Então, para terminar o serviço ali Esse verdinho aí A gente tem a plantação de arroz Aqui no lado direito Está nascendo Daqui a pouco está É arroz É ligado, né? É tipo um açude Eles liberam a água E o arroz fica ali Olha o tipo do cara ali, gente, ó Eu estou aqui Fechou o cara Eu entro aqui, ó Que tipo de gente, cara? Está vindo outro lá atrás, ó O que é que é isso, cara? Que tipo? Olha, eles estão fazendo um viaduto, ó Fico olhando ali, ó Quando eu passei por aqui Não estava assim Agora está ali, ó Está vendo? Por isso que eu digo que a obra Está indo bonito aí, ó Então, vai Aqui nessa região de Gaspar É onde tem aquelas cascata É a região das cascata Uma melhor do que a outra Pega direita aí É lá para dentro Lá pelas montanhas, lá Se você seguir, vai lá para Para Luiz Alves Para o município de Luiz Alves Mas daí isso pega As tradas de chão Eu não sei, Natal Acho que já está soltado Isso que nós temos que conferir Depois Olha o Fuscão Aqui tem um limite Com o Gaspar Com o Plumenau Mas não tem uma placa Que nele fique o lugar certinho, tá? Mas ali na frente Já é Plumenau E aí E aí Aqui tem um limite Isso aqui são aqueles trânsitos que a gente faz para poder chegar no destino Para fazer aqueles vídeos legais para vocês aí da região A gente mostra o município, mas tem essas estradas que a gente tem que encarar, dirigir e enfrentar Aqui é a região de Blumenau, que ali é o centro para a Rota das Águas, para o bairro Fortaleza Eu tenho esse vídeo aqui, que entra aqui e vai até o centro, até o centro de Blumenau Muito bem Mas ainda estamos no núcleo, porque até agora nada de congestionamento Estou vindo só do outro lado E nós estamos aqui tranquilos Para dizer a verdade, eu acho que para você o sábado e o tempo bom O pessoal está ouvindo, estou vindo lá tudo para a praia Para eles aí é uma hora, uma hora e meia Aqui já liberou Aqui na frente, ali ó Na esquerda tem um cemitério Ó, Blumenau 500 metros 500 metros é aonde você entra para a via expressa Vai lá para o centro do Blumenau Aqui que você entra, ó Na direita Ó, via expressa ali Então é só seguir aí Para passar por cima daquele viaduto lá Eu já tenho esse vídeo aí também Entra aí, vamos lá até o centrão Viaduto, jornalista, honorato, tomelinho Blumenau, maçarantuba Nós vamos entrar para o destino nosso É Jaraguá do Sul, tá? Nós temos que passar por Palmeiro hoje Ali a placa está fazendo para a frente Vai lá para o Rio do Sul Ali diz Jaraguá do Sul Mas eu vou em outro destino, tá? Eu vou pegar outra Outra avenida Outra novia Rodovia Estou indo tranquilo aqui, tá, gente? É oitentinho por hora Ó, Jaraguá do Sul, Blumenau S608 Vou pegar a direita aí Mas eu vou seguir em frente Vou pegar outra Outra rodovia lá Onde tem um trem van grandão lá Tudo isso aqui é novo, tá, Jaraguá? Tudo isso aqui é novinho Já se fizeram isso aqui Ali na frente tem um posto policial Rodoviário Ponte sobre o rio E Toupava Aqui, ó Viaduto aí Supermercado Tem shopping de caro Tem uma cooperativa Supermercado Aqui Vamos no Capuisto Tudo para atender o pessoal aí da região Está lendo a polícia, né? De até quarentinha por hora, será? Eu vou diminuir porque Vai estar bem, mas sem por hora Estou ficando quarentinha aqui, tá, gente? Se eles tivessem liberados Sessenta, assim A gente ia, aí Esse posto vai sair daqui Por causa da duplicação, né? Ele vai sair daqui Ali na frente tem um trevo Que você pode ir lá para o centro também de Plumenau Também tem um vídeo Aí tem que entrar à esquerda ali Você entra na rua Na rua do Ali Barroso A duplicação não mudou nada Por enquanto aqui, tá? Ele vai mudar lá no futuro À esquerda, então Você vai lá para dentro do Plumenau Vamos continuar aqui na 470 Vamos ir, vamos ir Deixa eu ver com a 13 minutos Vamos lá Vamos lá Sábado de manhã, né, gente? Agora é 9h41 da manhã Aqui também tem um riozinho Vendo ali, ó Vendo as propriedades lá em cima Vendo as propriedades lá em cima Ali também tem um trevinho, você pode entrar lá para o centro de Blumenau Também tem um índio Mas vou manter aqui, vou manter a direita, a esquerda Mas lá para o centro de Blumenau Ali na frente tem uma área de comércio de carro Eles chamam de Caninana Caninana Pinhão, cocosia Pinhão cozido Cocovendo Calde cana, mel Pêssego Tá bonito Tá bonito Olha, aqui tem bastante lojas de carro Quero ver como é que vai ficar a duplicação aqui nessa região Até agora não mexer em nada Crematória Crematória, né, Nath? Sim Crematória aqui à direita Em Blumenau Felizmente tem alguém ali É que lá embaixo tem aquele trevão lá Eu vou até aquele trevão lá pra você E ainda vamos entrar na rodovia que vai pra Pomerode Daí eu paro ali, tá, gente Porque daquele trevo até Pomerode eu já fiz um vídeo pra você Aqui estão pondo, ali está dizendo que é negócio de gás Desse lado esquerdo aí, ó Estão instalando gás aí Tubulação de gás dele Olha, tem um café lá, ó Dia Lu, né Aqui vai mudar tudo, né A duplicação, isso aqui vai mudar Isso aqui tudo Só que ele não vê nenhuma esquina Pra ser feita Ali o carro está vendendo a tangerina, né Que é a velha moto Calde cana, esse Esse é o nosso trânsito aqui Nessa região da 470 Sábado de manhã Muito caro, gente Que tem de caro pra vender aqui Brincadeira, cara Tá descolhadido E é bom, gente É bom Essa concorrência ajuda você a equilibrar o teu preço Entendeu? Estou roubar a árvore Tinha uma árvore Coisa mais linda aqui Menderam ser rota nela Não quiseram deixar ela no meio Por que não deixaram no meio? Que pecado, cara Não queria ter deixado ela no meio da avenida, cara Dava um contraste Mas acharam mais fácil cortar ela, né Olha, já tem asfaltos aí Aqui não estava assim Agora está adiantado Aqui, tá vendo? É aqui que eu quero Que nós vamos entrar ali no trevo Nosso destino é Jaraguá do Sul, né Nós temos que passar por Pomerode Pomerode Guarabirim Chega aí Não é o nome da festa lá lá? Festa Justi É festa É festa dos atiradores Lá em Jaraguá do Sul Vai ter Está acontecendo Mas, na verdade Começou quinta agora Até dia 19 De novembro Então aqui tem uma rotatória, né Seguindo, devagarzinho Lá pra frente vai pra Indaiá Indaiá, o Timbó Aqui a gasolina está R$ 5,74 Olha ali o viador está ali, está vendo? Então nós vamos Entrar à direita aqui, ó Vamos entrar à direita ali, ó Pra frente vai lá para o Rio do Sul Fechou? Então tá Não esqueça de dar likezinho pro César aí Que agradeço se você curtiu o canal Beleza? E assim a gente vai mostrando aos pouquinhos pra vocês A região aí, ó Vê quantos minutos Dá de filmar mais quatro minutinhos aqui Porque essa região aqui é bonita Tem um comércio muito bem expressivo aqui Padaria, tem uma padaria linda Que é ali Aqui nós estamos Tivem ali, como é o nome da avenida aqui A Rodovia, pra ser a verdade É 400 SC 421 Rodovia João Castel 421 421 421 Esse aqui é o nosso destino seguir Aqui nós vamos lá pra Pormiru É uma área urbana aqui, né Além de ser uma rodovia Nós temos o que? Respeitar como Uma área urbana Aqui é Blumenau, tá? Beleza, então Valeu? Um abraço Obrigado pela gentileza De curtir o canal E vamos que vamos Fui!